Oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Do Lixo à Fama aqui do nosso canal Denisa Gamer. E pra você que não assistiu o episódio anterior, vai aparecer pra vocês um cardzinho aqui acima. Clique lá e assista, que foi muito legal. E foi um vidinho grande, foi um vidinho longo, tá, gente? Amores, a nossa queda tem que estar aqui tensa, né? Porque no episódio anterior, vocês viram, ela teve um trabalho, ela concluiu esse trabalho, mas ela tirou prata, ela não tirou ouro, mas ela ganhou um bom dinheiro e ficamos com 21.373 simbólios. Ela tá tensa, gente, mas eu vou pedir pra ela vir aqui, ó, publicar atualizações, responder aos comentários. E agora aparece aqui, gente, ó, promover vídeos antigos. Então ela pode fazer os dois agora, gente, que bom. Tá dando tudo certo. O nosso Wesley, gente, vocês viram também que a gente mudamos agora aqui o desejo de toda a vida dele, né, gente? Ele tá precisando só de ganhar 21 mil aí, é, 21 mil simbólios para conseguir um pouquinho aqui, é, ó, aqui, lançar faixa, eu acho que tem alguma faixa que ele tem que lançar, aqui, ó. Põe a um prombote para conseguir o desejo de toda a vida. Ô, Catelyn, por favor, Catelyn, eu quero que Catelyn, gente, chame a Anissa pra vir até aqui. Cadê? Ai, passou a Anissa aqui, eu tô doida. Aqui, quero que convide ela pra loja atual pra... Por quê? Porque eu quero chamar Anissa aqui. Sabe por quê, gente? Porque vamos aumentar o nível de celebridade da Anissa, tá? Porque vocês me pediram muito pra fazer isso. Então a gente vai fazer isso, ela ainda tá dormindo, ela tá dormindo ainda. Ah, amores, e outra coisa também, no episódio anterior, antes da gente irmos fazer o teste, quando a gente íamos fazer o teste, a gente paramos fazendo uma gravação, que não se encontra mais aqui, como vocês podem ver, ó, no inventário, é que ela tinha que fazer uma gravação. Deixa eu ver se ainda continua aqui pra me mostrar pra vocês. Foi uma promoção que apareceu pra ela aqui, gente, pra ela fazer uma gravação de produtos oba-oba, né? Na estação de vídeos, né? No caso, ela tinha que fazer uma resenha de produtos de beleza, só que, infelizmente, bem na hora, a gente tivemos que ir ao trabalho. Então eu vou colocar ela pra fazer isso agora, agora deixa eu ver se ainda tá a tempo. Deixa eu ver, eu nem vi. Calma, deixa eu ver novamente aqui, gente. É, há seis horas atrás, então ainda há tempo. O que tá atrapalhando você aqui é o nosso Danuninho, né? Então tá bom. Vai lá agora, agora dá pra você gravar lá. Isso, vai gravando aí. E você, Wesley, eu quero que você volte aqui. Vamos produzir uma nova faixa, vamos fazer agora um rock calculado, tá? Porque precisamos de dinheiro e vocês tão me cobrando muito, eu me pedindo muito pra sairmos logo desta casa. Então, gente, pra isso eu preciso que a gente consiga o dinheiro suficiente. Deixa eu colocar o nosso Danuninho pra cá, né, gente? Porque Danuninho é... Danuninho fica aí na porta. Gente, ela sempre... Gente, o Ted sempre reclama, gente. Eu não sei que o Ted sempre reclama. Toda vez a gente dá atenção pra ele, mas ele sempre reclama, reclama, reclama. Bom, eu vou colocar ela pra gravar aqui, né? Ela tá gravando aqui, né? Aqui a dica de beleza. Ele tá gravando uma faixa. E eu já volto quando ela já tiver terminado aí de gravar o vídeo dela. Voltei, gente. Ela acabou já de gravar o vídeo dela. E o nome do vídeo dela vai ser... Beleza. Belezinha. A descrição vai ser... Dica de beleza mesmo. Tá? E é isso. Só pra ela poder enviar. Vou pedir pra ela convidar aqui a Vã pra vir agora. Vamos ver se a Vã pode vir agora. E o Wesley... É, eu vou te ajudar em alguma coisinha aqui, gente. Wesley, com essa faixa aqui. Vamos ver. Vamos colocar órgão. Vamos colocar melodia mágica. E vamos... Percursão. Tá, nessa vira logo. Você pode vir aqui, ó. Agora você vai fazer o quê? Você vai... Editar o vídeo. Vamos aqui... Adicionar efeitos. Ela adicionou efeito aos vídeos. E a Nessa chegou aqui. Grava a faixa. Pronto. Tá bom. Chega de ficar remixando aí. Faz mó tempão. Tá aparecendo mais um... 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 Forró Bragadeira aí, tá? É, já gravou faixa. Vem aqui. Chama a Vã pra entrar. Ah, não. Agora a Vã vai entrar. Tá bom. Vã vai entrar. Você já gravou? Já gravou, né? Tá bom. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês como que faz pra gente aumentar aqui o nível de celebridade dos nossos cis, né? Como vocês sabem, a nossa Vã é uma novata notável. E eu quero colocar ela para... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui novamente pra gente não se perder. Eu quero colocar ela para ser uma subcelebridade. Falando em subcelebridade, gente, a nossa Ketan tá quase virando uma celebridade de verdade. Falta pouco. Falta bem pouquinho. Então, ela tem que, tipo, subir mais dois níveis de celebridade. E como que a gente faz isso, gente? É o seguinte. A gente vai colocar o Sheets, né? Que eu dou o Shift C. E vamos colocar. Distinguish ads on. Pronto. Vamos clicar em cima do Sim que a gente quer aumentar ou diminuir aí a popularidade. E tá aqui, ó. Imagem pública. Olha o que a gente pode fazer aqui com a Nissa. Nossa, esse aqui é olho feio. Pera aí, gente. Vou dar um play que esse aí tá feio. Nossa, que olho feio. Fiquei com medo. Então, novamente. Com o Shift segurado, a gente clica aqui, ó. E aparece as opções. Imagem pública. Aqui a gente pode definir reputação. Definir reputação como impecável, ótima, boa, neutra, ruim, péssima, terrível. Eu vou colocá-la como ótima, como boa. A reputação dela é como ser boazinha da Nissa, tá? Vou voltar aqui novamente. Adicionar uma peculiaridade de fama. Eu quero que a Nissa, assim como a Katelyn, ela vai ser fanática por telefone. Vamos lá. Outra peculiaridade pra ela. Querida do paparazzi. Precisa de suco pra se divertir. Não, acho que pra ela só uma tá ótimo. Eu vou colocar aqui também imagem pública. Podemos também aumentar o nível de celebridade, que é o principal. Bora lá. Vamos aumentar o nível de celebridade dela. Ó, ela já gostei. Ela já aumentou um nível. Ó, ela já é uma estrela em ascensão. Eu tô querendo colocá-la como o quê mesmo? Deixa eu me ver. Eu queria colocá-la como subcelebridade, certo? Então, tá. Novamente aqui. Aqui. Aumentar o nível de celebridade. Agora ela é uma subcelebridade. Tá? É simples, gente. É uma coisa simples. E não precisa de pôr moods nenhum. É reduzir o nível de celebridade. Revolver por claridade. Então, pronto, amores. Estamos aqui com a nossa Nessa agora, uma subcelebridade. Vocês me pediram, então, tá ok? E Kathleen tá aqui, gente. Editando o vídeo dela. Vamos editar o vídeo, né? E chegou aqui coisinhas na caixinha de correio. Correspondência. Vamos pegar uma correspondência, gente. Eu quero ver dessa vez. Se algum for, vai mandar alguma coisa aqui pro Wesley ou pra Kathleen. Ó, Wesley, vocês viram? Ela tem esse cubo do futuro aqui, que eu não sei pra que serve. A Kathleen ainda não recebeu nenhuma correspondência, assim, de fãs. Né? Porque ela pegou a peculiaridade lá de ganhar presente de fãs e tals. Mas vamos ver aqui o nosso Wesley, gente. Ó, ela foi adicionada com sucesso a transição, gente. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O Wesley coletou tudo na caixa de correio. E olha, gente. Peraí, calma aí. Só sim. Kathleen, aquela filmagem foi sensacional. Nossos editores já estão fazendo aquela mesma coisa. Gente, mas só sim. O vídeo foi... Gente, só... Ah, não. Foi muito pra criança, é só. Eu vou chorar de tristeza, gente. Só sim. Só sim, eu não aceito. Não tem problema nenhum. Ó, e chegou 1.453 direitos autorais. Nosso e do Wesley. Gente, estamos ganhando bem. Wesley, meu filho, volta aí, amigo. Vai produzir outra faixa aí. Vai produzir outra faixa. E você, por favor, dê mais atenção aqui para o nosso... Onde está dormindo? Medeiro, corde, acorda. Para o nosso TED. Acorda, TED. Acorde. Olha como o TED está. E, gente, outra coisa que eu estou esquecendo bastante de fazer é aqui, ó. Opa, aqui não. Aqui, adicionar histórico do Instagram. Conferir o total de seguidores. Atualizar status de mídias sociais. E, peraí. É isso só que eu estou esquecendo sempre de fazer. Eu tenho que fazer para a gente poder subir logo, ó lá. Olha lá, está com 5.160 seguidores. Wesley, peraí, Wesley. Antes disso, começa a iniciar aqui. Iniciar gravação. Vi, não. Iniciar gravação. Só iniciar gravação. Vamos gravar um vídeo da gente criando uma nova faixa aí, Wesley. Vai, Wesley. Aí, depois, se você pode vir produzir uma nova faixa. Pode ser Bia Bianca. Olha lá, gente. Vai falar se eu ficar para o telefone agora. Olha a Bia Bianca aqui, ó. Olha a prática, gente. Põe o telefone aqui, gente. E ela está cozinhando aqui, ó. Isso, cozinha tudo aí, amiga. E já limpa tudo isso aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essas cenas aqui porque eu não sei nem como que faz isso, tá? Não sei. Eu estou querendo sair com eles e ir lá no RPB, na RPB. Para a gente ver se a gente consegue... O que a gente consegue lá. Deixa só o droninho gravar aqui. Vamos ajudar aqui o Wesley. Eita, é um rock, mano. Vamos colocar a guitarra. Vamos colocar a guitarra. Isso, aí sim, hein. Aí sim. Isso é música. O resto é bagunça. O que você tem, Tedzinho? Meu Deus do céu, Ted. Vamos parar aqui. Vamos finalizar a gravação. Ok. Pronto. E o que acontece agora? O vídeo fica aqui. Vamos abrir para ver. Vamos abrir. Transferir vídeo para a estação de vídeo mais visualização. Olha, ele pode editar também o vídeo. Gente, o que a gente fizer dele... Ele também produzir vídeo também. Ué, ué. Gente, a Kathleen, que é a Kathleen. Ela produz vídeos. Ela é uma brogueirinha. E a atriz, ele pode também ser DJ e produzir os vídeos dele. Ó. Vamos responder aos comentários. Vamos ver vídeos. Ah, ele já está editando o vídeo, é isso? Ah, não. O vídeo dele está aqui, ó. Vamos adicionar transição. Vamos também... Adicionar efeito. Nossa, a Vanna é viciadona, gente. Vamos... Vamos... Deixa eu ver. E vamos enviar. Olha, podemos ganhar dinheiro com os dois fazendo isso. Com os dois, você que legal. Gente do céu. Vamos ser sinceros, hein, Vanna. Ai, gente. Eu não sei se eu vou deixar esse negócio dela ser viciada. A peculiaridade dela é viciada. Não, não, gente. Eu vou mudar essa peculiaridade da Vanna, tá? Remover peculiaridade de fama. O que é isso? Encontro com os fãs, precisa se socializar com outras celebridades. Eu vou remover tudo, ó. Vou colocar outro, porque, gente, adicionar peculiaridade, ela vai... Deixa eu ver, gente. Porque encontro com os fãs, sim, socializar-se com o fã. Agora, aquele lá, gente. Imagem pública, adicionar peculiaridade. Eu vou colocar ela como... Agora vai ser aquele dinheiro dos paparazzo, porque as paparazzo vão ficar sempre perto de nós. Pronto. É uma coisa também que eu quero ficar depois. Bom, deixa o Wesley editar aí, né, amores? Pra gente poder sair com eles. Eu quero levar eles lá na RPM. RPB, desculpa. RPB. Pede pra fazer necessidades lá fora. Eu acho que é isso. Ele quer fazer necessidade. É, fazer pipiripipi para fora. E vamos também aqui... Qual é o problema, Toy? Ah, ele quer fazer xixi, gente. Ele fez xixi aqui? Ah, não. Que susto. Os efeitos foram adicionados com sucesso. Ele vai enviar depois, né? Olha, ele tava querendo fazer xixi mesmo, gente. Ele tá adicionando transição. Acho que eu não coloquei pra enviar. Vamos aqui... Ah, tá. Ele já enviou. Olha lá. O vídeo foi enviado para ganhar os direitos autorais diariamente com base... Ok. Tá vendo, gente? Porque a gente que somos os direitos trabalhamos vários. Somos youtubers. Por que eles não podem? Bom, gente. Eu vou levar eles lá pra RPB. Tá? Junto com o nosso Thor. Que agora tá bem felizinho aqui. Graças a meu bom Deus. Tá? Não sei por que ela tá dormindo aqui no sofá. Deixa eu ver se ela tá com sorte. Não, ela não tá com sorte. Então, eu fiquei feliz, mulher. É isso. Vamos viajar com o grupo todo. Bora pra lá com todo mundo de casa. Vamos lá na RPB. Bora lá. Bom, gente. Vocês já viram o sorrisinho de fundo? Sim, amor. Essa é a minha filha que tá acordada aqui. Eu tenho que jogar com a minha filha acordada. O que eu posso fazer? Eu fico mais doida quando ela tá acordada, parece. Sei lá. Algo não me bate bem. Bom, vamos pegar o bichinho. Gente, eu acho que ele tá fedido. Gente, precisa tomar um banho, gente. Uma ducha. Poxa, e não temos banheiro. Peraí. Vamos pegar ele no colo? Será que aqui, no banheiro daqui, tem banheiro? Era bom se tivesse. Poxa vida, verdade. Gente, eu tô me esquecendo que o Thor precisa tomar banho e lavar tudo que é sujo, gente. Gente do céu, eu tô me esquecendo. Juro pra vocês que eu estou me esquecendo disso. Vamos ter que levar o Thor muito veterinário. Entraram não, né? Em casa e tomar um banho. Ah, que tristeza, gente. Eles sujos. O que foi? Esse povo besta aqui. Catherine acaba de se tornar boa amiga de Ted, tá vendo, gente? Bom, vamos entrar aqui dentro, então. Vai. Ah, que linda. E tá tirando foto dela agora, né? Daqui a pouco damos um banho bem bonitinho, bem cheirosinho no nosso toco. Nossa foto tá meio fedido. Não vai ter problema não que, como é cachorrinho de rico, ninguém vai reparar. Não vai parar no fedor. Ninguém vai reparar. Ele vai atrás. Vai vir conosco. Você vai vir conosco. Estamos aqui na RPB. E que há? Você pode entrar, vir cá em conjunto, louco. Poxa, ele é celebridade, gente. E já chamam o Thor aí. Chama o Thorzinho. O Thorzinho e... Isso mesmo, isso mesmo. Vamos vir até aqui. Vamos pedir algo para beber. Vamos aqui pedir bebida. Para grupo. Gente, ó, tá na promoção, hein? Tá na promoção? Parece que... Sei lá, hein? Parece que aumentou. Gente, é tudo caro aqui. Gente, não vou pedir pra grupo, não. Vou pedir uma bebida. Favorita, pede essa bebida favorita aí. Gente, muito caro as bebidas aqui. Sai fora. Querendo nos roubar? Como assim nos roubar? Não, por favor. Por favor. E já aproveitar e vai postar lá no... Adicionar o histórico do seu Instagram. E atualizar status de mídia. Não brinque com o nosso fedozinho, viu? Tá chamando o nosso fedozinho. Não brinque com ele, não, hein? Gente, eu só acho que assim, ó. Para ser um lugar de celebridades, deveria que de ter... Como que eu posso explicar pra vocês? Deveria de ter um negócio mais chiquérrimo. Tipo, salão, uma coisinha aqui. A gente não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer nada, olha. Olha lá, ele tá com 800 e 76 seguidores. Deve ser seguidores. Aqui, tipo, não dá pra fazer nada. Dá pra vir aqui só, vir aqui. Isso, ó. Deveria ser mais chique, né, gente? Mais chiquitoso, porque aqui tá muito devagar. Aqui não tá pegando nada, não. Nada mesmo, não. Bora lá. Amorecos. Estamos aqui com o nosso fedozinho. Saindo mosqueta dele. Umaquelas mosquetona. E como vocês sabem, aqui, infelizmente, não temos banheira. Né? Mas como não vai sair nada do meu bolso, que vocês podem ver aqui, eu vou colocar uma banheirita. Bom, vou colocar esta de ouro. Porque agora tem que ter uma banheira de ouro. E vai ter que comprar depois, né, gente? Uma banheira lá pra casa, porque, né... Vamos aqui, ó. Dar banho em Ted. Ted, gente. Eu tô falando Thor. Por que eu tô falando Thor, gente? Aqui é um Splix. Será que eu tinha algum cachorro chamado Thor? Ai, compramos essa roupinha pra ela, ela não muda. Agora é ela e o Wesley, gente. Como que eu faço pra tirar essas roupas da vida deles, hein? Vai, vamos trocar de traje aí, vai. Gente, agora que eu me toquei, que ele também tá com essa roupa, gente. Como que eu faço pra trocar esses trajes de velho deles, hein? Vai lá, vai dar um banho. Vai lá, dá um banho. Eu comprei a camiseta, agora ela vive. Gente, ó. Pode. Também. Nossa senhora. Sericórdia. Ela tá mais pode que o cachorro. Vai lá. Deixa aqui, eu coloco o Wesley pra dar banho no Thor aqui. Vai. Dá banho no Ted. Wesley vai dar banho no Ted. Vamos lá, no Ted. Ela vai usar o banheiro. Gente, ela tá muito suja. Nossa senhora. Eu só não vou tomar um banho aqui, porque é vergonhoso. Mas a gente vai pra casa. Vai pra casa. Eu prometo que lá em casa a gente dá um banho. Entendeu essa Ketlin? Prometo que a gente dá um banho de Ketlin. Gente. Jesus. Vocês vão dar aqui um banho no Thor. Uma maior cara de pau a gente chegar. Ah, a gente foi pra banheira aqui, né, gente? A gente pode fazer isso por ele. Tá muito fidou. Tá muito fidurento. Que demora é essa, meu filho? Vai dar um banho no Thor? Morreu aí com o Thor na mão? Eu acho que, na verdade, gente, tá todo mundo pod aqui. Mas, na verdade, tá todo mundo se cagando de fedor. Olha só. Só de lá dar uma cagadinha lá, uma mijada, sei lá o que ela foi fazer, já deu uma melhorada. Eu vou colocar ela pra ficar lavando a mão aqui até melhorar bem mais. Ai, aqui tem computador. É verdade. Ela ia fazer alguma coisa aqui nas mídias. Deixa eu ver. Do é pra quê? Do é pra caridade agora? Não. Quando eu ficar mais rica, sim. Atualizar status da mídia social. Deixa eu ver. Compartilhar imagem. Conferir linha do tempo das redes sociais. Deixa eu ver mais o quê. Conferir total de seguidores. Isso ajuda ela, eu acho. Anunciar produto pequeno na 1. Ótimo, tá ótimo. Do Ted, do Ted. Ted, o que eu fiz do Ted? Vou mostrar pra vocês. Eu conferir seguidores no Instagram do Ted. No animal Instagram. E aí, Ted, tá mais limpinho, Ted? Tu tá mais cheiroso? Vamos aproveitar que o Ted tá cheirosinho aqui depois e vamos... Fazer um check-up do Ted. O sick-ups. Sick-ups. Inscreva esse Ted pra caçação. Não. Inscreva esse Ted pra um sick-up. E eu vou arrumar uma cachorrinha pro Ted, gente. Breve, viu? Gente, não fazem isso, menino. Ainda bem que ninguém viu. Seu podre. Fedorento. Que nojo. Malzali. Eu acho que isso aqui é o banho das mulheres. Que lixinha ali tá... Gente, que louco. Vai lavar as mãos aqui. Vai lavar as mãos. Lava bastante as mãos ali que melhora, amigo. Tu não sabe o que sabendo. Olha aqui, ó. Como ela deu uma melhorada. Olha lá. 5.200 e pouco. Cadê o Ted? Ela que vai vir aqui depois, então. E vamos já escrever Ted para um sick-up. Vamos escrever Ted para um sick-up. O outro peladão do Zan lá. Ai, gente. E eu não vejo ela lá subir esse nivinho dela. Ela tá quase lá, mas tá... Em todo lugar temos fãs. Em todo lugar temos fãs, gente. Vamos, mulher. Veja isso logo. Wesley, vem você aqui, então, enquanto isso. Vamos aqui, você. Vai escrever esse papo. Por que que não pode? Ted tem 94 seguidores. Eu não quero saber disso. Se tem 94. Eu quero escrever o Ted para a gente ver se tem algum problema. Merlin não pode fazer nada aqui, não, com o Ted, não. Cadê o Ted? É, gente. Ted. A gente pegou uma bolinha. Vamos embora, Ted. Dá uma bolinha, bora. Lá em casa tem bolinha, tu não brinca com a bolinha. Agora ele dos outros quer brincar, né? O doido já quer tomar outro banho, gente. A gente toma banho de espuma ainda. Quer tomar banho de espuma, gente. Vai pra casa com ele, mas... Já fez o sick-up. Não faço isso, não. Pelo amor de Deus, menino. Vai lavar a mão. Gente, eu vou ter que comprar uma banheira, computador pra eles. Tudo isso. Cadê o Ted? Vamos lá, Ted. Vamos lá. O show de Ted quer se enfiar, gente. Que louco. Que doido. É doido? É doido não, né? Está cheiroso agora? Gente, se a gente só ficasse pedindo pod e lavasse a mão, ficasse cheirosinho, tá bom, né? A gente ia fazer as baladas, não ficava fedendo. Cadê, gente? Submeter animal aguardando veterinário. Gente, cadê o peixinho daqui? Vamos pra peixe. Eu não vou pagar peixe. Vou pagar só porque é veterinário. Eu coloquei uma banheira aqui. Aqui em cima, eles não tem peixinho. Dá pra gente se distrair aqui, vendo o peixe do rabinho colorido. Cadê o meu Ted, gente? Ah, pelo amor de Deus, gente. Que demora essa pra ter ter Ted? Que a trininha acaba de se tornar conhecida de bolota. Gente, quanto tempo estão demorando para vir a examinar Ted, gente. Vamos embora, gente. Não dá pra aguardar, mas Ted, mas aqui, mas não. Vou levá-lo de volta para o nosso lar do Cilar. Bom, bora lá. Vamos voltar pra casa. O pessoal tá com sono, tá com fome. Cadê? Eu não posso viajar? Por quê? Quer dizer, não posso viajar porque é um evento... Tudo, eu não quero mais, não quero. Não, 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 não. Não quero mais ser atendida. Eu vou viajar. Vou processar aqui ainda porque ainda fui besta e comprei peixinhos para cá, viu? Bom, vamos pra casa, gente. Bora pra casa. É aqui, amores. Retornamos ao nosso lar do Cilar. Como eu deixei a banheirinha lá naquela bodega daquele... Daquele veterinário. Então... Eu não vou comprar banheira agora, não, porque eu quero trocar de casa. Já falei pra vocês isso. Sétimo. Sétimo, o que que tem aqui que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Rapidão. Não, não tem mais nada. Não tem como desligar isso aqui, não? Não quer desligar, tá bom. Bom, amores, então é isso. Nossa, ele tá falando no xixi. Ai, que foda. Acabei de dar banho no derrota, gente. Ele tá brincando com o pobre urina, gente. Bom, fazer o quê? Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Lixo à Fama. Lembrando que amanhã teremos mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, gente. Se vocês gostaram, deixe o likezinho de vocês. Compartilhe esse vídeo. É novo por aqui, se inscreva. Se eu ver que vocês estão assistindo bastante aqui o nosso do Lixo à Fama, se vocês estão gostando, eu continuo com a série, tá ok? Um super beijo a todos vocês. A gente se vê em um próximo vídeo do canal Penisca Gamer. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.